Olá, meus amores. Hoje eu vou mostrar para vocês. Agora, não repare a cada vez chegando. A voz de lança, porque eu acabei de acordar e vim gravar para vocês. A gente vai postar o meu presente ontem, o prato que eu ia gravar. Então, as minhas comprens que eu fiz e vim dar uma palavrinha para vocês. Eu já vejo tudo, mas como a minha câmera está muito boa, a iluminação ficou feita. Então, eu resolvi vim gravar hoje. Se a câmera não pipar até eu comprar a outra, eu vou ter que nem virar, porque pelo celular eu viro teste. É um pouco trabalhoso, mas dá para gravar. Então, vamos lá com isso, que é o vídeo de mini comprens para vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo de mini comprens, porque eu não estou comprando muita coisa assim. Eu estou comprando o básico, o básico, né? E por isso que eu não estou fazendo vídeo de comprens. Sabe, né? Então, vamos lá. Porque eu comprei o cabelo essa semana. Eu comprei dois shampoos, tá? Da Aroma do Car. Shampoo e condicionamento. Esse aqui, eu vou fazer para vocês. Por que eu comprei esse shampoo? Porque... Como eu vou usar o Botox de Aula, ele tem que ser lavado no cabelo hidratante. Shampoo hidratante. E aqui em casa eu não tinha nenhum shampoo hidratante, tá? Aí eu comprei. Também para experimentar esse shampoo que eu não tinha usado ainda. Aí eu comprei. Vou fazer resenha do canal para vocês. Esse aqui, eu paguei neles. Paguei em cada um R$ 5,70, tá bom? Então, deu mais ou menos uns 11 quebrados, tá? Esse aqui, agora é um cheiro super maravilhoso. Pronto. Junto com minhas comprens, eu comprei o óleo de rícero, tá? Eu paguei em 1990, um óleo de rícero. E dá para eu fazer shampoo bomba e fazer uma equipação. Eu comprei o óleo de rícero, tá? Eu comprei a minha tinta, tá bom? Que foi essa aqui, da Linus. É o castanho em ouro, tá? Esse aqui não vai focar. Não vai focar. É o ouro escuro acinzentado, tá? Ela estava na promoção... Essa tintura da Linus, em alguns lugares, ela custa mais ou menos R$ 9,00 a R$ 10,00. Ela estava na promoção de R$ 6,90, tá? Aí eu comprei a luna escura. Eu estava procurando o marrom dourado, mas eu não achei. Aí eu preferi comprar a luna escura. E agora que eu vim olhar, que ela é da Aroma do Campo. Eu sempre usei essa tintura quando eu pintava meu cabelo e eu não... Eu não tinha percebido que ela era da Aroma do Campo. Agora é que eu vim ver. Tá linda. Tintinha, cabelo. Comprei essa datação. Não porque eu queria comprar. Porque eu queria comprar outra datação. Mas... A vendedora convenceu minha mãe a comprar ela, tá? Ah, como você vai dar uma datação que você tem que ter datação que mantenha... Perfeito isso. Gente... Vocês, como eu, não ficam com raiva quando a vendedora vem mostrar produto de cabelo que eu não te ensinava a usar. Eu fico puta da vida. Coisa. Eu ia tomar uma loja que é Arruda. Não. Já sei o que eu vou comprar. Mas, por minha mãe, é meio difícil. Então, eu fui obrigada a trazer essa datação da Aqua Forra. Eu não ia comprar a Aqua Forra agora. Porque eu queria comprar uma datação de Aqua Forra completa para fazer resenha para vocês. Mas, eu fui obrigada a trazer essa datação da Aqua Forra. Ela é efeito liso. Tá? E ela me custou R$ 32,90. Que eu já reclamei por aí. Passou de R$ 32,90. 250 gramas. Só a minha mãe mesmo. Só riu. Efeito pro gravidade e efeito liso garantido aos filhos. Ela aqui, pra quem faz avisamento, com química, com progressiva e efeito principal. Vou fazer resenha dela no canal. E ela vem assim. Ela vem tampada. Por um minuto só tem ainda. E o esperado do mês. É... Eu tô... Eu... Vendo alguns vídeos, as meninas pôr, eu resolvi testar o Botox da Lula. Tá? E... Meio espatado, eu fui com minha mãe pra comprar, procurar Botox pro Salvador. Eu rodei o Salvador toda com minha mãe e não achei Botox. Aí, a gente foi numa loja que tem aqui, a Bel de Cajazeiras, pra quem mora em Salvador. Tá? E a gente encontrou o Botox da Lula. É... Ele custa R$ 139,00. E... Minha mãe não pôde comprar no dia. A gente ficou pra comprar esse mês. Quando chega na loja agora pra comprar, vem aquela dúvida. Compra no compra. Compra no compra. Fica aquela coisa. Eu vou dar R$ 139,00. R$ 400,00 em um produto. Se eu não gostar, se eu não me der bem, eu vou lhe quebrar. Isso minha mãe falando. Eu vou lhe quebrar todinha. Vou lhe dar uma surda. Aí, eu... Poxa, minha mãe. Agora, até eu fiquei em dúvida. Mas, como eu só tinha visto, é... A Carol fez a... A resenha. A Jaque Portal fez a resenha. Um beijo pra vocês duas, minhas lindas. Minhas amores que eu amo. E... Eu fiquei meio em dúvida e continuei pesquisando. Né? E eu vi também algumas meninas que usam o Eneu. Usar esse Botox da Loura. E ficou aquela coisa. Compra, não compra. Compra, não compra. Compra, não compra. Compra, não compra. A vendedora, às vezes, assim. Por que vocês não compram o pequeno? Aí, você testa. Se vocês gostarem, vocês voltam aqui e compram o grande. Aí, minha mãe fez. Tá bom. Eu vou levar só um. Aí, eu falei. Minha mãe. Um. Não vai dar pra cabelo das duas. Ela, não. Você compra. E... Você passa no seu. E eu faço o teste no meu. Se der certo, eu venho por pouco. Aí, eu preciso. Minha mãe. Resolva. Ou grande. Ou pequeno. Acabou a gente trazendo dois pequenos. Dois pequenos. Que eu nem sabia que tinha pequenos. Eu pensei que isso tinha só hidratação. E eu paguei R$ 33,00 em cada um. Sendo que, já me disseram que até por R$ 20,00 é... Acham. Né? Isso é uma sacana. Aí... Só que aí, eu queria trazer uma hidratação. Eu fui sair de casa com a minha mãe. Comprar o almoço e súbita. Né? Minha mãe. Tá. Eu compro. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Você compra. A senhora compra creme de R$ 20,00, de R$ 30,00. O monte deve ser mais ou menos R$ 40,00. E o pote é grande. Não sei o que. O pote é grande. Tá. Bom. Chega na loja, mãe. Cadê o que você disse? Mostra o súbito. Aí, quando eu olho o preço. R$ 59,00. Minha mãe fez o quê? Você tá doida? Eu não vou dar R$ 59,00 dessa vez. Minha mãe. Ela. Eu não vou dar. Porque você vai querer comprar o shampoo. O condicionador. Isso não vai dar certo. Aí eu. Poxa, minha mãe. Tudo bem. A gente comprou a hidratação. Eu queria comprar outra hidratação que eu vi. Que custa de R$ 8,90. Tá. É. Eu esqueci o nome dela aqui agora. É uma hidratação profissional. Porque eu tô atrás dela. Não é de hoje. E eu não consigo achar. E eu achei na Bel. O kit completo dela. Minha mãe não quis comprar. A devidora pegou. E empurrou essa. Dá pra falar. Minha mãe. Gente. Fazer compras. Cabelista com minha mãe. É um trabalho. É uma coisa séria. Porque eu quero levar uma coisa. E ela vai pela cabela vendedora. Ela se esquece que a filha faz resenha em vídeo. De bota de cada um. Mas ela acha que a vendedora sabe mais do que eu. Tá. E é uma coisa. Arrível. Comprar. Coisa. Para cabelo. Com minha mãe. Eu vou fazer o que. Né. Porque tudo que eu uso agora. Ela quer usar. Ela deu graças a Deus. Que eu parei de usar. Enei. Porque ela vai poder usar. Tudo que eu usar. Né. É uma coisa séria. Mas fazer o que. E. Vamos conversar um pouquinho. É. Quando eu postei no Face. Eu não tinha visto. Eu tava tão. Tão. Tão distraída. Com. Em relação. Ao Botox. Que eu não reparei. Que tava escrito. Criminalizante. Só quando eu cheguei em casa. Que eu postei no Face. Foi que eu vi. As meninas. Falando. Que era. Criminalizante. Que não era. Que não era. Que eu dar. Porque a briga cair. É. Foi uma resenha. Só que. Eu fiquei tão coisa assim. Que eu resolvi. Ver uns vídeos. Na internet. Falando. Vídeos que eu já tinha visto. Falando. Eu não me recordo. O nome. O direito. O nome. Do menino. Que fui da resenha. Tá. Acabaram de mandar. Esse vídeo. Agora. Pro meu celular. Eu não sei. Onde que tá. Meu celular. É. Que acabaram de mandar. Esse vídeo. Agora. Pro meu celular. Tá lá. Esse vídeo. É. E. Botox. É. Botox. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu. Poxa. Eu queria experimentar o botox. E ver o creme alisante. Eu não entendi nada. Nada. Mas. Tudo bem. Então. Eu vou fazer a resenha dele. Tá. Eu vou fazer o teste de mecha. É. No cabelo primeiro. Isso. Eu vou fazer tudo em vídeo. Todo o processo. É. No cabelo. Eu vou fazer o teste de mecha na sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Eu não vou fazer. Eu ia fazer isso hoje. Mas como eu vou sair. Não tem como eu fazer o teste de mecha. Para poder. Sair. Então. Amanhã. Sexta-feira. Eu vou fazer o teste de mecha. Tá. E vou ficar. Sexta. Sábado. Domingo. Avaliando. O que vai acontecer no meu cabelo. Como é que vai acontecer esse teste de mecha que eu vou fazer no cabelo. Eu vou separar três mechas do meu cabelo. Tá. Tanto na nuca. Como no meio. E na frente. E vou ficar. Sábado. Domingo. Avaliando. Se meu cabelo vai quebrar ou não. Se tudo começar. Segunda-feira. Eu já fico botox. Tá bom. É. Para quem me perguntou. Se meu cabelo teve corte químico. Várias meninas mandaram mensagem para mim. Perguntando. Se meu cabelo teve corte químico. Por causa da descolenação. E da. Da progressiva que eu dei. Não gente. Não foi corte químico. O meu cabelo. Graças a Deus. Já parou de quebrar. Depois eu cortei. E. Aqui assim. No meio. É. Essa parte aqui da frente. Depois que eu cortei. O cabelo parou de quebrar. Não foi corte químico. Foi. A parte que estava com o ENE. Que infelizmente. Ela. Quando você para de dar ENE. Tá. Não são todos os cabelos. Até quando. Até quando você. Quem aplica ENE. Que eu vejo relatos de muitas meninas. Me falar comigo. Me pedindo socorro. Que o cabelo está com as pontas fareladas. Isso não é porque. Não é só eu que parei de dar o ENE. Também meninas que dão o ENE. Acontece isso. Então. A minha. As pontas do cabelo. Principalmente aqui na frente. Era que tinha. Mais ENE. É. Elas começaram. A esfarelar. E. Ah menina. Você trancha o cabelo direto. Não foi por causa de pancha. Porque eu só trancho a raiz do meu cabelo. Eu não puxo. É. A plancha para as pontas. Por que eu não puxo as pontas para as pontas? Porque o meu problema. É só minha raiz inchada. Tá. E por aquilo que pareça. O comprimento do meu cabelo está escorrido. Então. Eu só trancho o cabelo. Na raiz. Que está. Ondulada. E eu não puxo a plancha para as pontas. A não ser quando eu vou dar uma progressiva. E tudo. Que eu trancho o cabelo todo. Mas. Eu trancho só a raiz. E minhas pontas estavam muito espareladas. Estavam esparelando. Eu cortei o cabelo. Por essa causa. Porque o cabelo está esparelando. Aquelas pontinhas chatas. E. E. Bem antes de eu dar a descoleração. De eu fazer a progressiva. De fazer as luzes. Elas já estavam. É. Esfarelando. Novamente. A parte que continha nele. E isso estava me irritando muito. Eu pegava no cabelo. Eu puxava. Eu passava a mão no cabelo. Assim. E vinha. Aquelas pontinhas. Tudo pretas. Ficava na roupa. E. Meu namorado ficava tirando. Às vezes. Minha mãe vinha. Ficava gritando. Alguns amigos meus falavam. Pô. Seu cabelo estava esparelando muito. E. Eu resolvi cortar. Essa parte daqui. Não foi muito não. Foi só a parte mesmo da frente. Tá. Que eu cortei. Então. Por isso. Que eu cortei o cabelo assim. Mas. Não foi corte químico não. Foi por. As pontas. Estar realmente. Esfarelando. E. Eu vejo. Relato. De muitas meninas. Que pararam com o Enê. Que. Ou. Que aplicam ainda o Enê. Que tá acontecendo isso. O cabelo está. Esfarelando. Tá. Não sei porque é. Algumas meninas. Acontece isso. E aconteceu comigo. Tá. Então. É isso aí meninas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Da minha mini. Um pouquinho. E do nosso bate papo. Até o próximo vídeo. Beijinho. Beijinho. Vai e vai. Tchau.